Estamos chegando, é isso? Vai subir aí, negão. Agora vai. Estamos chegando com o perrengue ao vivo na Band. Chama a família. Olha aí o moleque de skate, vamos ver. Já foi. Ai, 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 ai. Ele pegou o joelho do moleque? Mais ou menos. Não pegou o encheio, não. Até que ele protegeu, né, o garotinho? Conseguiu livrar o menino ali da porta. É drama, draminha. Ele faz a manobra e tenta proteger. Você vê que ele nem cai em cima do garoto. Ele bate ali e bota a mão para não amassar o molequinho. Ai, tadinho. Acontece. Acontece. Nossa, gente. Se tá no zap, a gente mostra. Ah, vai dar certo. Bola de boliche. Mentira, mano. Não é de boliche. Bateu de levinho só o arranhão. Perdeu o dente. Por que ela fez isso? Quebrou o óculos. O óculos. É o óculos ou o dente? As duas coisas. E o nariz também. Você esqueceu que era isso. Agora... Tira a dente. Tira a dente. Foram mais de dois dentes que ela perdeu. Eu acho que foi o dente. Você não falou? Acho que foi o dente? Eu acho. Dente, óculos e nariz. Ave Maria. Lá vai. O que vai? É isso que você tá vendo aí, ó. Vai. Ó. Ó. Meu Deus. É mentira ou é verdade? É mentira. É verdade. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? É mentira ou não é verdade? É mentira. Não pode ser que o cara... Você não tá vendo o que ele tá ali. Se apareceu na televisão, é verdade. Ele pulou no barco? Sem querer. Não, ele pulou na água. O barco é que passou na hora errada. Isso. E bem a excursão. Nossa. Ele quebrou a perna, né? Se estabacou inteira... É verdade isso? É verdade. É verdade. Eu achei que era mentira. Ainda bem que... Ele caiu no barco, não na cabeça de ninguém. Tá de brincadeira, velho. Que doideira. Vamos ver o que vem. Ah, não. Tá de calça branca nessa água aí. Ih, pegou na calça. Ai, meu Deus do céu. Ele caiu na banheira, velho. Não, põe de novo. Nossa. Olha o cachorro. Esses caras que usam calça branca, velho. É, de fogo, né, Ricardinho? Olha lá. Caiu por do... Ele caiu na banheira. Ele caiu na banheira. Nossa, mano. Isso porque não queria deixar molhar a calça lá. Ele caiu na... Não pode puxar a calça branca. Fica na banheira. Ah! Seu cachorro idiota. Sai daí, ô. Pedindo com jeitinho. Com jeitinho, né? Participa aí, ô. Vocês estão prontas, crianças? Vamos, capitão. Vamos em frente. Vamos ver, vai. O que tá acontecendo aí? Não sei. Ai, meu Deus. Ai. Pedindo de novo. Não, de novo, de novo. O cachorro foi no embalo. O garotinho meteu a calça. Mano, que perigo. Tá de brincadeira. Pra quem limpa. Não, Denis. Só um detalhe. Ele pula antes do vidro. Pula, os dois. Parabéns pra quem limpa esse vidro. É verdade. Tá limpinho. Tá limpinho. Vamos ver o próximo. Testando. Eu adoro esse tipo de coisa. Ela quer testar. Eu adoro. A cama é tipo policial do que no desconvegador. Não, não, não. Não, tia. Não, tia. Meu Deus do céu. Adoro isso. Não prestou atenção, caiu no chão. É. Tá de brincadeira. Ela não conseguiu controlar o corpo. Olha, você que tá em casa e tem uma avó dessa, ó. Dá uma olhada, ó. Você é tia, não é nem avó ainda. É tia. É uma avó. É uma avó, eu acho. É uma avó. Ela é novinha, Tatuana. Tem 60 anos só. Tia, avó. Com 60 anos já é avô, não é? 60 anos é velho? É. Galerinha de idade, não suba nas coisas. 60 anos é velho? É velho. É? Novo não é. Novo não é. Não sei se é velho. Novo não é. Ei. Tatala. Botana. Ricardinho. Angelão. O que você tá assistindo? Ferrengue. Olha lá. Ferrengue tá na onde? Na Band. Que bonitinha. Coisa linda. Vê no ar, valeu. Ferrengue. Ferrengue tá na onde? Na Band. Que bonitinha. Coisa linda. Coisa linda. O programa. Olha lá. É o programa da família. A gente tem o orgulho de fazer esse programa pra você que tá em casa. É isso aí. Muita criança assistindo. É muita gente. Um beijo pra Eloá. Olha agora o que aconteceu. Falando em criança. Olha isso. Olha a cara dele. Pera, eu não entendi esse final. Eu não entendi também. Quer dizer, não entendi foi nada. Repete aí. Peste boa dama e o vagabundo. Olha lá. Vai pegar o macarrão na boca da mãe. Caiu no prato. Ele caiu com a cara no prato, velho. Olha a cara do moleque. Ainda bem que tava sem queijo ralado. Tava sem queijo ralado. Ele tava quente, né? E ele gosta de queijo ralado. Gosta, né? Gosta. Mas ia entrar no nariz. Continue fazendo isso pra gente dar muita risada. Você gosta, né? Continue, a gente adora. Muito boa. Vamos em frente. Vamos ver o que é que aqui não para. Tem muita coisa ainda hoje. Muita coisa pra acontecer. Vamos ver. Quando aparecer um bichinho diferente na casa de vocês, não precisa matar o bichinho. Tio de ação. Eles têm medo. Eles ficam assustados. Na verdade, eles têm mais medo de vocês do que vocês têm dele. Então, quando aparecer um bichinho, qualquer bichinho. É fácil. Pega uma caixa. Joga em cima dele. Certo. E pega um papelão e põe por baixo. Aí você prende o bichinho e joga ele de volta na natureza. Na natureza. Que aí ele mesmo encontra o caminho dele. Entendi. Agora, que bichinho que é? Que, no caso, esse não quer nem sair da caixa. Qual é o bichinho? Ah, é um rato. É um rato? Pô, rato não. Não. Rato também, Tató. Você tá louco. Não precisa matar. Não precisa matar. Tá bom? Olha lá. Aí o rato saiu. Agora ele segue o rumo dele. Se você entrar dentro de casa de novo, você vai ver o lazarinho de rato todo de volta dentro da minha casa. Acabou o discurso de mãozinha. Quem avisa ele que a casa dele é do rato também? O rato é parceiro. Vai pagar IPTU, aluguel, conta de luz, internet. Mentira que ele voltou. Tira o bote que vai bater nela. Veneza. Veneza, Tatóla. Tira aí, Tatóla. Enchete. Vai afundar. Vai molhar tudo dentro. O cara do carro foi... Meu Deus do céu. Jesus Cristo. A nossa Veneza no Brasil é enchente. Não tem Veneza aqui? Não. Vai quebrar o vidro. É muita maldade do carro. O carro tava passando, a bicicleta. Passou o carro. A bicicleta também foi. No mesmo lugar. No mesmo lugar. A gente só pega o barco. Mas olha a bicicleta, ó. Olha o cara. No mesmo lugar. Barco, bicicleta e carro. Como isso, cara? Veneza. Como é que pode ter barco, carro e bicicleta junto? É só no Brasil. Tem que ser estudado. Como pode? Olha as fotinhos chegando, negão. Opa aí, galera. Todo mundo assistindo o perrengue. É só passar e marcar a gente. Agora nasa bem. Vamos lá. Arroba Perrengue na Band. Não, esse vídeo é demais. É bom. É um banho. É um lava-jato humano. É um lava-jato humano. Olha lá. Ele passa logo no sabão. É tudo automatizado. Tudo automatizado. Olha lá. Árvore de Natal dá uma enrolada nele. Olha lá. Dá aquela lubrificar pra deixar lindo. Aí lá. Olha agora. Olha lá a limpeza. Esfregando. Esfregando. Sensacional. Muito bem. Olha agora. Vai secar. Enxagando. 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 Arminha. As arminhas de piago. Enxagando. Enxagando. Agora seca. Agora ele vai secar uma toalha. É. Secador. Olha lá. É muito bom. Já pôs a camisa. Vai pôr a camisa. Olha só. Mano. Ele vai pôr a calça. Rapaz. Olha o sapato. Botou a sandália. Chapéu. Vai botar o chapéu. Carreira. É demais esse vídeo. Quem é que falou que não tá certo? Olha lá. Essa gente inventa cada coisa. Olha lá. E foto chegando. Sensacional. Foto chegando. É muito bom esse lava rápido. É só marca a gente. Arroba perrengue na band. Parca aí. Vamos em frente. Vamos dar um desses lá em casa. Boa. Boa. Como dar uma estrelinha. Olha lá. Como dar uma estrela. Ele tá fazendo todo o cálculo. É. 45 graus. 900 sei o que. 180. 80 graus. Olha lá. Velocidade e tal. Calculou tudo. Agora é a vez dele. Resultado. Aprendi como que dá estrelinha. Agora eu vou executar. Vai executar. Vai lá. Sua vez agora. Tem a vez. Vai. Vai. Ele errou na fórmula. Ele fez todo o cálculo. O teorema de Pitágoras que fez ele errar. Sensacional isso. Esse programa tá demais hoje. Olha lá. Toda a movimentação. Angulo do pé. Velocidade. Tudo. Tudo. Tudo que tem que fazer. Não tem erro. Calculou. Velocidade do vento. Ele calculou tudo. Tudo. Olha a movimentação. Já sei. Agora deixa comigo. É. Já fiz tudo. Vou lá. Até ele levantar o braço tava indo bem. Eu sou novo ainda pra aprender. É verdade. Ele é novo ainda. Pode aprender. Já o seu Antônio. Já o seu Antônio. A sorte é que o menino não tinha dente ainda. É verdade. A mulher tá ligando. É de vídeo. É de vídeo. Sujou. Ah, chamada. Não. Já tô deitado aqui dormindo. Cansado. Trabalhei demais. Não, eu bebendo. Segunda-feira? Não, não bebo não. Tá, amanhã a gente se encontra então. Beijo. Tchau. 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 Tá certo. Tá certo. A piada é tonta, mas tá certo. Boa. Muito bom. O Denis falou, e a gente tá de segunda, sexta, às 10 da noite aqui na Band. Boa. Todo dia. Amanhã às 10 da noite tamo aqui. Boa. Olha aí, dá uma olhada nisso. Dropou. Vai. Foi embora. Mandou bem. Ai mano. Sim. Na cabeça. Sabia que ia acontecer isso. Vamos ver de novo. Vale a pena ver de novo. Vale a pena. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Olha isso. Ele saiu e fez. Aí, aí, tudo bem. Foi fazer a manobra, perdeu o skate. Escapou. Escapou e les... Nossa, velho. O skate veio na testa do maluco. Como que nem se combinasse, né? É. Olha. Olha, bicho. Que é isso, hein? Pacotou. Pacotou mesmo. Pegou na cabeça. Quase deu certo, hein? Faltou pouco. Quem falou que não deu certo? Olha. Ele tá de óculos, ó. Ai, meu, cucuruto, mano. Cucuruto. 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 Deve estar até hoje dormindo lá no chão. Deve estar mesmo. Deve estar até hoje lá mesmo. Vamos ver o que vem. Vamos ver. O que vem? Eu não sei. Vamos juntos, hein? Maca... Muito bom. Que música é essa? A giripoca vai piar, é isso? Olha, músico. Canta aí. Dá pra ele cantar ali, não. Ele sabe, tá? Ele sabe ali. Se você não entendeu, nem eu também. Hoje a giripoca vai piar, vai. Ah, é? Hoje a giripoca vai piar, vai. Tô facinho, facinho. Tô facinho, facinho, falaram aqui. A giripoca vai piar tudo disso. É difícil fazer isso. Esse programa é pra dar risada. É pra ficar informado e pra família inteira assistir. Eu tenho um amigo na caixinha que faz isso aí, o Fábio. Faz isso? Você nunca viu isso, não? Preste muita atenção nesse recado. Observação. Ele é muito importante. Então preste atenção, Tô. É importantíssimo. Que isso, Tô? Que isso? Posso traduzir, Tô? Pode. Depois do perrengue tem apito final com o Neto, que fez aniversário ontem. Abraço pro Crack Neto. Aniversariante de ontem. O Neto é demais, né, mano? Gente boa é demais. É logo depois do perrengue. Olha lá. Isso é Neto. Ela fala do Neto agora. É o Neto. O Crack Neto tá na Bandi. Parabéns, meu amigo Neto. Parabéns, Neto. Parabéns, aniversário, Neto. Com muita saúde. O dia mais feliz pro menino é quando ele percebe que é útil pro seu pai. Vamos ver. Aí o pai finge que o carro está quebrado. É um jipe. E ele tem um jipinho ali. E o garotinho amarrou pra puxar. Ele vai rebocar o carro do pai. Vai rebocar o carro do pai. Olha lá. E ele é pequenininho, ó. Mais um carro. Ah, legal demais. Mas o carrinho de brinquedo dele é muito forte. Está rebocando o carro do pai. Rebocando o carro. E aí ele fala, então vou rebocar o pai. Deixa que eu reboco o seu carro. Salvou o pai. Eu ia estar lá até agora o carro do pai. É bom, né? É muito bom. É muito bom. Vai lá de novo. Puxa um pouco pra frente. A molecada gosta mesmo de ajudar, né? Não é? Gosta. É. Depois cresce e ele vira um decrépito igual a gente. Não. Não. A gente não. Fala por você. É, eu porque nem cresceu. Fica provocando pra ele. Vai ser grosso pra você. Vai ficar sepulado também, viu? Olha lá, olha lá. Vai sobrar pra você, legal. Já sobrou. Até o final meio, mano. Olha lá. Olha lá, menino. Meu Deus do céu. Legal demais. Agora, esse carrinho dele aí deve ser manual, né? Se fosse do filho do Ricardinho, não tinha nem vida eletro. Tá lindo mais. Quando tudo acabar, vou ter o meu amigo Buzz Lightyear pra me fazer companhia. Buzz do Ricardinha. Do infinito e além. É aquele cavalinho de madeira. Muito bom. Todo mundo chegando pra assistir o perrengue, avisa no grupo, vem com a gente. A água cruza tipo 20. Como o entregador vai contar isso pra alguém? Dá uma olhada. O entregador? Bateu na porta que atendeu. O cachorro. Ele entregou. E o código? E o código ele não sabe. Mas olha o que ele vai fazer agora, o cachorro. Não deu nem caixinha. Olha lá, olha lá. De novo, bota de novo, piloto. Aciona aí pra gente ver. Um abraço pra Lindo e pro Júnior de Biula, São Paulo. Olha lá, na tela. Boa. Olha lá, de novo, ó. Tocou a campainha, ele foi lá e atendeu. Atendeu. Pode entregar. Pegou a ecomenda. Obrigado. Valeu. Não tem uma caixinha, nada? Não deu nem o código, nem a caixinha, ó. Fechou a porta, velho. A gente já sabe quem esse cachorro é, né? Por favor, Mr. M, conte tudo sobre essa incrível façanha. Olha o Mr. M. Voou. Muito bom. Perregui na Band, todo domingo, 8 da noite, durante as semanas, 10 da noite. Isso aí. Segunda, sexta. Olha que legal isso aí. Ouve, ouve. De novo ela tá falando. Olha lá. Você acha que ela não gostou? Olha lá. Vai fazendo barulho, vai tremendo. Sensacional. É muito fofinho. É, muito fofinho. Fofim? 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 É muito legal, molecada. Todo mundo chegando. Perrengue tal. Viva na Band. Vamos ver o que vem. Se eles tão falando... É porque vai. É porque vai. Vamos ver. Nossa, velho. Pelo menos que eu com o colchão. É mesmo. E continuou dormindo? Tem que trabalhar amanhã. Olha, velho. De onde veio isso? Do andar de cima, mano. Falaram na plateia que ele tava com sono pesado. Tava com sono pesado. Muito boa. Mano do céu, mas o cara caiu no telhado, velho. Boa. Aí, ó. Já era. É, já. Põe o travesseirinho no meio do joelho pra não doer e já era. Depois é só acordar e escovar o dente. Rapaz do céu. Quer ir tomar banho? Não dá pra quê? É só uma poeirinha. Eu sou bom em dormir, olha só. Isso é bom em dormir, é. Que que é? Que que é? Que que é? Todo mundo chegando pra assistir o perrengue. E a família se liga na gente. Vamos nessa. Tamo junto. Tamo aqui. Vamos ver. Esse vídeo é bom. Olha esse vídeo. Ah. Ela tá passando batom no vidro do carro. Ela não tá vendo. Ela não sabe entender. Olha lá, olha lá. É tipo isso em um filme espelhado. Olha lá. É bom demais. Essa vergonha é no débito ou no câncer? Ah, meu Deus do céu. Isso acontece direto mesmo. Um monte de gente faz isso. Olha lá. Ela tá passando, arrumou o olho, pá. Ela tá passando no batom. Pagando de gatinho. Ela quer chegar arrumada. Passou o batom e não passou no dente. Ela é boa, hein? É, não passou no dente, né? Mais um biquinho. É com espelho. É pra selfie. É pra selfie. Olha lá. Olha o sonho dela. Nada. Muito bom. Que isso, Ronaldinho? Não ri, rapaz. Não ri. Que isso, Ronaldinho? Quanto dente. Quanto dente. É só o Ronaldinho. Vamos ver o próximo. Ah, não. Olha, olha. Esquece esse cara. Olha a velha lá atrás. Eles são aposentados. O que eu tenho que fazer? Olha a cara dela. Não posso deixar ele sozinho um minuto. O que ela pensou? Não posso deixar ele sozinho um minuto. Olha o que ele faz. Olha lá. A camisa dele já é legal demais, né? Atari. Você tá de brincadeira. Olha a velha. E pega e seca a boca, né? Fica com a boca seca. Olha lá. Ainda bem, né? Quero mandar um abraço pro Peter Frank, lá de Juqueirinho. Peter. Filho do Gil. O Peter, velho. Ganhou o Open, a luta de BJJ. Um beijo pro Gil. Jiu-Jitsu. Porra, ele é muito bom, cara. Peter Frank, lá de Juqueirinho. Parabéns, Peter. Um abraço, Peter. Um abraço pro Gil também. Xaé, Xaé, Gil. É doido, mano. Não dá muito bem. Ricardo Amplay. Ricardo Amplay no Instagram. Ricardo Amplay. É isso aí. Esse é meu Instagram. Quem quiser me seguir, ó. Ricardo Amplay. É o caminhão cataveio que tá passando na sua rua. Caminhão cataveio. Você vai na hora do Ricardinho? Cuidado que você vai junto, pessoal. Vocês tão pegando o pé no Ricardinho hoje, mano. Que isso? Olha o gato, olha o gato. O gato tá subindo. Subiu. Mas ele tudo que sobe... Não, o gato não desce. Tudo que sobe... Tem muito gato aí. Desce. Olha a caceta. Mano, tem gato que não acaba mais. Tem muito gato, velho. Olha o outro dia. É a tia dos gatos. É o tio dos gatos. As roupas tão tudo cheio de pelo. Fica, tudo cheio de pelo. Sai pra trabalhar, parece que tá de roupa de pelúcia. Parece um casaco de pelo. Olha lá. Socorro. Ai, caraca. Eu preciso sair desse programa, mano. Só tem louco. Gruda, tudo bom. E olha o que vem agora demais. O bem do público. É bom, é bom. Isso é bom demais, gente. Nossa. A mulher assustou, rapaz. Nossa. Isso escapou. Oh, my God. É moinhado, né? Ela acha até que foi ela. Isso foi abusado. Às vezes não dá pra segurar, pessoal. Eita! Não dá pra segurar isso. Olha só de perto, lá que pega. Tá procurando isso. Me engana. Opa, essa é boa demais. Deixa que eu chuto. Ele ainda não se machucou com isso? Ainda não. É que a bola é muito leve. Olha o tênis dele pra jogar bola. É, é. O velho parece que tomou um choque. Vai matar o velho, bicho? Já não fica na minha barreira. Meu Deus do céu. Lá vai mais uma. Vamos lá, deixa que eu chuto. Errou também, hein? Vai ter um vento ali, hein? Próxima. Vamos lá. Ó a marra. Joga! 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 Dá uma viradinha. É. Um sorriso. Jogador. Jogador caro. Jogador caro. Jogador caro. Jogador caro. Muito bom, né, velho? Muito bom. Mais uma. Nossa senhora, velho. O que é isso? Quase. Quase. Eu acerto. Eu acerto. Deixa que eu sei. Eu sei que som é esse. Serrote. Olha que filha da mãe. Você vai apanhar das meninas, velho. E eu vou ajudar. Olha lá. Olha a cara dele. A moça tá brava ali com ela. Ficou brava com você, ó. Tô xingando. Ficou. Mais uma. Vai. Aê! Quase caiu. Acertou, hein? Quase leva um tombo. Aí, Enzo. Não tá precisando de um ano, São Paulo? Que acerte o gol assim. Muito bom. Todos os amigos às 8 da noite da banda. Aê! Finalizou. Esquece, esquece. É o perrengue na banda. Tamo aqui. Deixa que eu chuto na banda. 8 da noite, todo domingo é o perrengue. E às 10 da noite, durante a semana. Agora vem o Me Segue. Vamos ver. Vamos seguir. Eita, mudou, mudou, mudou. Não arrumaram esse buraco ainda? Não, ainda não. Lá vai o próximo, ó. Eita. Pepino de novo. Depressou de novo? Lá vem mais um. Aí já começou a conversa. Mesmo ser em outro lugar, outra vez. Olha lá. Lá vem. O que foi que aconteceu? Eles estão passando... Ai, caramba! Olha a menina de preto! Olha a menina de preto! Tá de brincadeira! Eu, hein? Lá vai mais um. Olha o buraco, olha o buraco. Olha lá, lá vai. Ei. Opa, tropeçou ali. As três olhando, ó. Já riram. Dando risada, ó. Olha lá, tem três ali. Que bom. Foi difícil, mas foi... Ai! Eita! A menina rindo, olha lá. Pepino! Lá vai de novo, ó. Não, velho, frutiqueiro. Essa foi boa do Pepino, hein? Lá vai, ó. Olha aí. Eu nem tava na conversa. Falou que é amigo do subprefeito. Opa! Assustou. A tia assustou ali, ó. Ai, caraca. Olha lá, tava falando que elas estão ganhando elas. Que coisa aí. Sei. Tá de brincadeira. Muito bom! É o Missek! Muito bom, muito bom. Aqui no perrengue. Vamos ver o que vem aqui no... Ah, eu adoro. Esse é muito bom. É o tomara que caia. É muito divertido. Olha lá, lá vai ele e a calça dele começa a cair, ó. Já caiu, já caiu. Meu Deus. Levante pra mim, moça, a calça. Meu Deus. Ele emagreceu essa semana. Do céu. Levanta aqui. Ai. Pô, vai ficar tudo me olhando, minhas partes íntimas agora. Ai, ai, ai. Ai, obrigado. E não pode cair os ovos. E os ovos em cima? Caiu tudo agora. Hã? O quê? Vai ter segurança aqui pra mim. Não, levanta aqui, levanta aqui. Eu não posso tirar. Levanta pra mim. Levanta pra mim. Ai, ai, ai. Tá feitado. Eu tô andando assim agachado pra não cair, ó. Cara de pau. É muito bom isso, mano. É muito bom. É o tomara que caia. Cara, vai ele de novo. E os ovos? Vai lá. Caiu. Ai, meu Deus do céu. Minha calça. Levanta pra mim, moça. Minha calça. Ai, meu Deus. Só no meio da rua. Ele tá vindo. Leva pela, leva pela pela. Ai, ai, ai. Meu Deus, o olho vai cair. É muita risada. É muito bom. É muito besta isso. Ah, mano. Pestação doido, moça. Eu não tenho essa calça do meu irmão. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá. Caralho. Tem pelo cinto, moça. É a calça do irmão Dennis. Tem que andar com a buzampa repitada pra não cair. É do irmão Dennis. Vê a calça. Ai, ai, caramba. Ei, cara. Moça, me ajuda aqui, moça. Vê a calça. Nossa, sim. Que vergonha. E as pessoas ajudam, né? Ajudam, né? Ajudam, né? Ajudam. Ainda dá uma puxadona. Aquela puxadona. Ele saiu que parecia uma torena, vendo? É muito bom isso. Que vergonha. Vai cair. Para de gorar, Dennis. Aí, moça, levanta a minha calça aqui, que caiu aqui. Rapaz, caiu aqui. Puxa demais que não caiu. Foi tudo. Leva até lá pra mim, aí eu ponho o cinto. Vai cair de novo. Vai, rapaz. Vai cair de novo, é demais. Olha o cara ajudando. O cara não tá aguentando na risada. Ai, ai, ai. É muita bobagem, bicho. Puxa mais, puxa. Puxa mais. É folgado ainda. Eu não tenho cinto, é essa calça do meu irmão. Dá um cuecão nele. Vamos lá comigo então, porque aí eu vou comprar um cinto pra lá. Você vai segurando um pouco? É brincadeira isso, né? Tomara que caia aqui no perrengue. Muito bom. É. Muito bom. Vamos ver o que vem agora. Embaixadinha. É bom demais. É o anjo distribuindo dinheiro. 10 reais por cada embaixadinha. É o que pode acontecer com você aqui no perrengue agora. Vamos ver. Olha, vamos ver. 10 conto pela embaixada. 10 reais por cada embaixadinha que você fizer. Topa? Deita aí, ó. Vai. Uma. 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 Vai levar dezão, beleza? Pode ser? Tá feliz? Então tá bom, mas não salve pro pessoal do perrengue na Band. Não salve pro perrengue. Não salve pro perrengue. Tá animadão, hein? Eu tenho um desafio pra você. 10 reais por cada embaixadinha que você fizer. Topa? Vai. Uma. Duas. Duas. Tá bom. Vindão. Vindão. 10. 20. Boa. Parabéns. Amigão, eu tenho um desafio pra você. 10 reais a cada embaixadinha que você fizer. Topa? 10 reais a cada embaixadinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Pô, tá bom demais. Pode pegar aqui, ó. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 60 no perrengue, moleque. 60 pratas. Aí, ó. Salvou o almoço. Muito bom. Essas embaixadinhas valendo 10 contas, embaixadinha. Pô, ajuda o almoço da galera. Agora é o coça-coça. Vamos ver o coça-coça. Vamos ver o coça-coça. Você pode me ajudar. Minha mão não alcança, irmão. Você quebra essa, por favor? Não, mas quebra essa aqui, ó. O jogo rápido. Só aqui, ó. Não pega. Por favor. Isso. Isso. Meio tímido. Meio tímido. Tá, tá, tá. Né, não. Né, não. Cara, eu sei o que tá acontecendo, ué. Logo hoje, cara. E a mão não alcança. Bem aqui, cara. Isso. Quebra essa, por favor. Pode coçar, pode. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Dennis, ô Dennis, pode continuar, por favor. Uh, cara. Não, não. Olha. Isso. Ah, Dennis. Uh, que delícia, cara. Ah. Se quiser coçar mais aqui, melhor, mano. Por favor. E ele tá de couture. Uh. Uh. Isso, isso, isso. Pode mais aquecimento, por favor. Mais aquecimento. Ah, meu Deus do céu. Pode, pode, pode. É isso. Cara de pau demais. Muito cara de pau. Descer mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Jogo rápido. Não, sem carinho. Pode coçar, coçar. Sem carinho. Coçar, coçar. Isso. Sem carinho é ótimo. Nossa. Mas é gostoso, né? Vamos combinar. Coçada. Boa, cara. Obrigado. Parabéns pela coçada, cara. Muito boa. Coça, coça. É o coça, coça. É o Rodrigo fazendo. Muito bom. Só tem maluco no mundo que imagina. Mas é gostoso, né? É bom quando coça, né? É uma coçadinha. Vamos ver o que vem. Pega ou dobra é com a Rafa. Vamos ver. Você aceita 10 reais agora ou dobra o valor e passa pra próxima pessoa? Eu já pegava 10. Começa agora o pega ou dobra. Eu sei. A gente sabe. Eu sei. Olá, moça. Tudo bem? Você aceita 10 reais agora ou eu dobro o valor e passo pra próxima pessoa? Pode dobrar o valor e passar pra próxima pessoa. Boa! Aê. De 10, vamos pra 20. Já deu 20. 20 reais. Você aceita ganhar 20 reais agora ou eu dobro o valor e passo pra próxima pessoa? Passa pra próxima pessoa. Boa, menina. Boa. 40. Tudo bem? Moça, olha só. Você aceita 40 reais agora ou dobra o valor pra próxima pessoa? Dobro o valor pra próxima pessoa. Aê. De 40 pra 80. 80? Agora já tá começando a valer a pena. 80 já vai ser difícil. Essa é a sua chance de ganhar... Então você. Essa é a sua chance de ganhar 80 reais ou você vai dobrar o valor e dar pra próxima pessoa? Eu vou ganhar. Aê. Aê. Tá duro, né tia? Os 80. Pegou os 80. Pegou os 80. Velho, a 80. Levou 80 pratas. Descima, ou dobra? Ó a opção é a pessoa. Olha o que vem agora, eu adoro essa. O distraído. Mano. Tá na escada ali, ó, atrapalhando. Eee. É. É empolgado demais, bicho Ele ainda vai apoiar na rua A mulher ficou brava Mas eu nunca vi uma mulher brava É só quando bate com o negócio na cabeça O macarrão ali Ele viu que ela tá brava, ele vai atrás Ele vai em cima dela Isso aí tem medo de perigo não Olha lá, lá de novo Olha, olha Uma palmada mata a mosca Vai tomar raquetada elétrica Vai É a mosca Vamos ver o que vai vir agora O que vem? Estreia? Tem estreia no perrengue O nome da brincadeira é Tudo junto e misturado Você já sabe o que a gente veio fazer aqui hoje? Como assim? Nós viemos experimentar um monte de mistura de comida Comida esquisita É claro que é mistura esquisita Eu já vou falar, eu não gosto dessas misturas esquisitas Eu gosto de algumas misturas Esquisita aqui já passa eu Então vamos lá Um, dois, três Ah, normal Normal, não sei nem o que é isso Isso aqui é queijo ralado com pêssego Mêssego com queijo ralado É, tudo esquisita Eu não gosto Fica aí um agora Que isso hoje Ah, pêssego com queijo Ó Pode comer, ó Isso aqui pelo que eu tô vendo aqui é queijo Bora É meio esquisito Ah, não faz essa cara Não, você vomita vomita pra lá Vemita pro lado do brincadeira É bom pêssego? Com queijo ralado? É pêssego com queijo ralado? Agora lembra de pêssego Nossa, você tem aquele molho pêssego Agora é molho pêssego Eu gostei É bom, meu É uma sobremesa Uma sobremesa Se fosse na França, você achar bom Comer aqui na Bande, você acha que é uma porcaria Com pêssego em calda já é horrível Com queijo ralado, o senhor tá louco Posso falar uma coisa? Eu gostei Agora é minha vez Rapaz, eu tô com medo desse prato Isso aqui, olha Eu não sei, eu tô sentindo um cheiro que não tá vindo Vamos abrir? Bora Eita Sorvete com cebola Cebola crua Cebola crua Quem vai comer sorvete com cebola crua? Ah, pessoal Vocês poderiam ter pelo menos colocado uma cebola fritinha, né? Cebola crua Vai, perdi, vai de resgundar e cobre esse negócio Vai, come aí, ô Sério que tem que comer? Claro, pô Tá todo mundo esperando Mas, meu, não, que sacanagem, olha isso aqui, gente Salpicado Pera aí, presta atenção lá que ele tá Enquanto você tá falando, ele só tá pegando sorvete Cebola crua, né, velho? Vai? Tá reclamando também? Ah, eu queria sorvete de flocos, eu não queria sorvete de flocos Finge que é castanha Ah, isso tá bom Nossa, não dá O cheiro é forte Tem que morder, não vai engolir a cebola sem morder Mano, é horrível Cebola tá maga Nossa, nunca faça isso em casa, velho Paola, sua vez Toda delicada É pra mastigar a cebola Não é pra engolir, não Tem que sentir Olha, bicho Nossa, mano Vocês capricharam, hein Mais uma colherada, vai pra terminar Chega Não, você comeu todo mundo Olha o tamanho da colher que eu pedi Mas eu tenho duas colheradas Vai, Paola Tá cuspindo lá Eu faço por você O neto vai trabalhar aqui depois Não, pouquinho De avião Aviãozinho Que nem neném Vamos deles Nossa, meu Que horror Que horror Que horrível Alô, tudo junto e misturado Mas agora também tem dinheiro E tem prêmio, Ricardinho É isso aí É o Ré Saú São quatro países que disputaram jogos pelas eliminatórias Quais são? Brasil, Bolívia, Uruguai e Chile Certo Vamos ver quem ganha aí Aqui o dinheiro na minha mão Vai, dinheiro tá com o Denis Denis pode soltar O time que levar Você que tá em casa leva 500 reais E aqui cada um que leva 100 E 200 pro campeão pode soltar Tá valendo Já soltou Olha lá, já foi Já foi Já tá solto Valendo Ih, vai no Chile Vai no Chile E sorou É Chile Já pega lá Vai lá Por aqui Porque senão vai dar cunhaca aí Muito bom Quem é que vai levar? É o chileno 100 reais Pode sentar O Chile já tomou um pau do Uruguai Já ficou lá Pode soltar Vai lá Vai lá Vai lá Solta de novo Valendo uma grana Valendo mais dinheiro Você que tá em casa Pode faturar 500 reais Olha lá Vai lá no Uruguai Lá vai ele Uruguai, time É Escapou Escapou Mas não vai escapar Escapou Já era Uruguai já era também Uruguai 100 reais Uruguai Pode sentar Muito obrigado Graças Levou 100 reais Vou soltar Eu mesmo vou soltar Atenção Valendo Atenção Valendo Vamos ver quem fatura É Brasil e Bolívia Brasil amarelo Bolívia verde Brasil ou Bolívia? Agora vai Vamos ver Quem fatura? Aê O Brasil O Brasil ganhou 200 reais O Brasil O Brasil O Brasil leva 200 Você leva 100 E você que tá em casa Em casa Quem votou no Brasil E ganhou 500 reais Foi a Leandra Silva Parabéns Leandra Boa Leandra Vamos lá Deixa eu te contar a última Deixa eu te contar a última Meu filho se formou agora em medicina Sério? Que chique Mas a situação dele é de cortar o coração Gente Por quê? Ele tá desempregado Não Ele faz cirurgia de coração Vamos embora pra casa Vem cá, Ricadinho Vem cá, Ângelo Vem cá, Denis Mota Vem cá, Rafa Vem todo mundo Renato, obrigado Olha o Ângelo Vem agora o apito final Com o craque Neto Parabéns pro Neto Que tá fazendo Fez aniversário hoje Um beijão no coração Lívia Valeu, Lívia Valeu, Marília Ruiz Vem aí Boa noite Tchau, Brasil Obrigado Até amanhã às 10 da noite Perrengue do dia amanhã aqui na Band Tchau Perrengue é na Band